Hoje vamos fazer uma visita virtual à Casa de Anitta Garibaldi, em Laguna. Eu sou o Rodrigo e farei com você uma visita guiada ao Museu Virtual Casa de Anitta. O link para você mesmo entrar e guiar seu próprio passeio está na descrição deste vídeo. A Casa de Anitta está no centro histórico de Laguna, ao lado da Praça Central e de frente para a Igreja Matriz Santo Antônio dos Anjos. A construção típica colonial luso-brasileira foi construída por volta do ano de 1700. Esta casa foi onde Anitta Garibaldi se vestiu de noiva e recepcionou os convidados do seu primeiro casamento, que foi realizado na igreja logo em frente. Ali dentro contém objetos que pertenceram ou foram utilizados por Anitta, pinturas e retratos dela, documentos históricos e painéis que resumem e contam a história desta personagem histórica. A tesoura e a máquina de costura perteneceram a Anitta. Ela passou a realizar trabalhos como costureira para ampliar a renda familiar, o que desagradou muito seu marido. Em uma carta ela revela, quando José ficou sabendo, ficou louco da vida e saiu de casa batendo a porta. Assim, caíram por terra as suas belas teorias francesas sobre igualdade entre homens e mulheres, de que lhe falava com tanto gosto. Este painel revela um pouco o nascimento e o casamento de Anitta. Nascida em 30 de agosto de 1821, Anitta foi a terceira de um total de dez filhos que os seus pais tiveram, sendo seis mulheres e quatro homens. Com apenas 14 anos e contra sua vontade, Anitta se casou com o sapateiro Manuel. O casamento foi uma tragédia logo do início. A verdadeira casa que Anitta residiu não é esta que estamos visitando hoje. Ela morou em diversas casas ao longo da sua vida e sua última residência atualmente pertence a uma propriedade particular. Na outra sala estão as pinturas que retratam Anitta Garibaldi. A primeira tela é de um autor desconhecido. A segunda tela foi pintada pelo artista Willy Zumblick e parece retratar Anitta com um pouco mais de idade. E a última retrata Anitta na fonte, do artista Martinho de Haro. Todas as três são pinturas em técnica olhos sobre tela e nenhuma delas consta a data em que foi pintada. Na primeira carta de Anitta, escrita em 1835 e endereçada a sua irmã, ela faz diversas confidências sobre os ideais republicanos, sobre sua percepção sobre os homens de sua época e sobre seu jeito singular de viver a vida, que criava a desconfiança das mulheres em seu meio, que olhavam para ela de forma, vamos dizer assim, meio atravessada. Na sala seguinte, que é a maior desta exposição, estão alguns objetos que pertenceram a Anitta e Giuseppe Garibaldi, bem como retratos, documentos e painéis que contam um pouco desta história. A Batalha Naval de 15 de novembro deu fim à República Catarinense, instituída em julho de 1839. Anitta lutou bravamente desde o primeiro ao último segundo desta batalha, colocando sua vida em risco em diversos momentos. Nesta sala estão alguns objetos utilizados no barco comandado por Giuseppe Garibaldi nas batalhas contra o exército imperial. Entre os itens estão os lampiões, os barômetros e bússolas, instrumentos típicos para uma boa navegação. Anitta e Giuseppe Garibaldi foram morar no Uruguai em 1841. Lá também lutaram pela independência daquele país e passaram a integrar o exército uruguaio. E foi no Uruguai que Anitta e Garibaldi se casaram, no dia 26 de março de 1842. Casamento celebrado na igreja São Bernardino, em Montevideo. Aqui nas paredes estão a árvore genealógica de Anitta Garibaldi e sua certidão de nascimento e casamento. A Revolução Farroupilha aconteceu em 20 de setembro de 1835, quando o povo riograndense, cansado do descaso e exploração da monarquia portuguesa nestas terras, levantaram-se contra o governo imperial e fundaram um regime republicano, liderado pelo coronel Bento Gonçalves. O retrato de Giuseppe Garibaldi, pintado em 1861, o retrato em vestes militares, características da época. Nascido em 4 de julho de 1807, na atual Nice, na França, o italiano Giuseppe Garibaldi dedicou a vida a revoluções por independência na Itália e na América do Sul. Por isso, ficou conhecido como Herói de Dois Mundos. O Jardim da Casa de Anitta é um espaço muito especial do museu. Além de ser um espaço de diversão para as crianças, ali acontecem apresentações artísticas como concertos e saraus de artistas lagunenses. Um dos destaques desta área externa é o Parquinho Infantil e a história em quadrinhos sobre Anitta, fixada nas paredes e muros. Tem muito mais histórias nesta casa do que eu contei para vocês. Vou deixar que o restante vocês mesmos descubram. Agora que você conheceu a casa da Giuseppe Garibaldi, que tal conhecer um pouquinho também da cidade de Laguna? Na descrição deste vídeo, vou deixar o link para você acessar um vídeo do nosso passeio por diversos pontos da cidade. Um abraço e até a próxima viagem! Tchau!